Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Muito bom dia! Seguinte, uma questão vem sendo levantada por vários torcedores, por vários perfis de rede social e eu achei legal a gente trazer pra cá se o Atlético deve ou não poupar seus principais jogadores, dar oportunidade pra algumas reservas, pra alguns jovens nesse jogo contra o esporte, nesse jogo que encerra a temporada do Atlético, uma temporada que demorou pra acabar, uma temporada que gera até um certo alívio. O Atlético não tem mais chance de libertar dois, já está confirmado na Sul-Americana, inclusive como cabeça de chave, mas também tem uma questão ali de poder entrar depois da Copa do Brasil. A gente vai se aprofundar nesse debate, mas é o seguinte, vamos fazer um negocinho pra me ajudar aqui? Deixa o like no vídeo, comenta aqui no vídeo, é muito importante a opinião de vocês. Muito importante mesmo a participação, compartilha, manda pro amigo, manda pra mãe, manda pro pai, enfim, ajudem a gente a espalhar a voz do canal Três Pontos por todo o Paraná e por todo o Brasil. Mas enfim, Thiago, o que você acha? Jogo contra o esporte, Atlético, o Atlético já confirmado na Sul-Americana, poupa ou não poupa? Olha, eu vou levar essa discussão pra um conceito muito mais de contexto, assim, porque, porra, beleza, último jogo, um jogo que não vale nada, um jogo que não tem o apelo do torcedor, um jogo que, enfim, é quase um jogo morto ali, quer dizer, não vale nada não, vale pouca coisa. Você botar um garoto pra começar o jogo, será que faz sentido? Provavelmente é um garoto que teve poucos minutos ao longo do campeonato todo, um Jajá, um Reinaldo, um Ingote, um Cauã, um Manpatrick, jogou pouquinho ao longo do campeonato todo, pouquinho, 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 sabe? Aí você vai dar oportunidade pra esse moleque jogar. Ou um reserva, um Bissoli, por exemplo, um cara que não teve tantas oportunidades, mas tá ali frequentando banco de reservas, um Aguilar. Aguilar deve até jogar, né, porque o Thiago Eliano não joga. Mas será que é o contexto ideal pra esse cara render? Porque eu vi muito sobre essa discussão no Palmeiras. Porque o Luxemburgo, ele promoveu muita gente, né? Ele promoveu o Zé Paula, ele promoveu o Gabriel Menino, ele promoveu o Gabriel Verão, ele promoveu muita gente. Vários e vários jovens começaram a ter minutagem com o Valerio Luxemburgo. Só que o Abel Ferreira chegou e esses jovens que já mantinham o bom nível estouraram, começaram a jogar muito mais. E ficou explícito que, pô, você promover um jogador, você dar oportunidade pra um jogador, não basta. Você tem que entender o contexto pra potencializar o desempenho desse jogador. Porque é o seguinte, Atlético jogando em casa, contra o Sport, que é um dos times que joga realmente na retranca. O Sport não joga de maneira reativa. A maneira que o Jair Ventura arranjou de manter o Sport na primeira divisão foi retranca. Aí, beleza. Aí, botam o Jajá no jogo. O Jajá tem uma atuação discreta, porque o Sport se defende bem e tal, vem tendo boas atuações, sabe? Quase empatou com o Galo, ganhou com o Inter. Aí, a defesa do Sport, que é uma defesa muito forte fisicamente, é uma defesa que tá acostumada a esse comportamento de jogar fechadinho em última linha, lá atrás, perto do goleiro, sabe? Linha de 5, às vezes. O Sport, às vezes, joga num 5-4-1. Aí, o Jajá não consegue fazer nada nesse jogo. Como é que ele vai começar a próxima temporada? Ah, mas a torcida. A gente não pode falar pela torcida toda. Alguns torcedores vão entender o contexto, outros não. O Bissoli é a mesma coisa. Se o Bissoli for anulado pelo Iago Maidano, anulado pelo Marcão, anulado pelo Adrelson, como é que vai ser? Vai ser mais pressão pra cima do moleque? Mesma coisa com o Mibote. Então, eu tenho muito cuidado na hora de pedir o jovem jogador pra entender se faz sentido. Porque o Atlético poderia aproveitar muito mais os jovens jogadores na disputa do Campeonato Brasileiro. Eu acho que dois estouraram. Vou falar de dois jogadores aqui que realmente elevaram o seu patamar. O Abner se consolidou como titular da lateral. E o Christian virou uma referência ali. Beleza. Esses dois... Estou totalmente de acordo. Desculpa a falha. Sabe? Mas o resto... Pedrinho teve poucos minutos depois foi emprestado. Fabinho teve poucos minutos depois sumiu. Bissoli teve poucos minutos na pior fase ofensiva e pior fase do time no Campeonato. Então, não adianta agora você recorrer pra esses caras. Porque não vai fazer o menor sentido. Não vai fazer o menor sentido. Um jogo contra o esporte não vai credenciar um jogador ou outro ficar no elenco. Quem deve ficar no elenco, tá claro já. Sabe? Eu tô falando isso numa semana que a gente deve ter notícia de algumas saídas. Então, eu tomaria muito cuidado com esse jogo do esporte por esse fator de não botar jogadores em um contexto indesejado. Sabe? Um contexto ruim pra você ter um bom desempenho. Um contexto fraco pra você ter uma boa partida. Ah, o esporte não tá brigando por nada. O esporte que é a vaga na Sul-Americana lá. E o Atlético tem que pensar, primeiro, em conquistar o nono lugar por causa da Copa do Brasil. Pra pular algumas fases da Copa do Brasil. Principalmente nesse comecinho de temporada que vai ser um comecinho muito intenso. Paranaense já começa ali dia 28, tá ligado? Acho que é dia 28 que começa o Paranaense. Começa no sábado, enfim. A gente vai precisar muito desse elenco sub-23. Vai precisar muito dos jogadores vindo da base. Então, você ter essa folguinha de disputa na Copa do Brasil é mais interessante. Porque se começar na primeira fase, cara, tem algumas fases que é um jogo só. Se o Atlético der mole em um jogo só, acaba a Copa do Brasil. Tá zarpado, sabe? Então, é interessante pela Copa do Brasil, é interessante pela premiação. Existe uma diferença de valor rascudo de 2 milhões entre nono e décimo. Sabe? Então, é interessante. Você se manter ali na primeira parte da tabela. Eu iria com força total. A gente já tem alguns desfalques. Por exemplo, o Richard e o Thiago Heleno. No lugar do Thiago Heleno, eu botaria o Aguilar. Eu acho que é um cara que merece mais minutos. Pela moral que o Atlético deu, eu investi quase 10 milhões nele. E na cabeça de área, talvez o Eric, quem sabe o Eric, recebendo alguns minutos. Sabe? Eu não vejo um jogo pra botar pesada, não. Eu espero que o Alco-Ori, que o Paulo e o Vieram, enfim, não façam isso. Porque eu acho que depois de ignorar por quase a temporada inteira, ou quase ignorar, não faz sentido você botar num jogo que existe uma pressão, num jogo que pode dar um peso. Sendo que a gente vai precisar contar com esses garotos já já, né? Já já. A gente vai precisar contar com esses garotos daqui a pouco. Sábado, começo o Paranaense, reforçando. Então, força máxima, vamos pra cima do esporte, vamos garantir esse nono lugar. Foi uma recuperação intensa, foi uma recuperação positiva do Atlético no Campeonato Brasileiro, pra dar mole agora, sabe? Então, acho que a gente precisa confirmar tudo que foi feito nesse segundo turno, com uma vitória pra finalizar o Campeonato bem. Já começou o Campeonato Paranaense mais tranquilo também, sem pressão da torcida e tudo mais. Mas, a partir do argumento que o contexto não ajuda, eu não botaria uma joia da base, eu não botaria um jogador jovem nesse jogo do esporte. Talvez, no segundo tempo, ali, um só de um Reinaldo, mas começando, iria com força máxima. Beleza? Tamo junto, tá nóis, rapaziada?